Olá a todos sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal pessoal no vídeo de hoje eu vou fazer um review de equipamento com vocês eu já tinha feito o review da mochila tule capstone 32 litros uma mochila de ataque e hoje vou fazer um review com vocês da mochila deuter air contact pro 70 mais 15 que é a minha mochila cargueira ok então vamos lá pessoal aproveitando não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações maravilha pessoal comecei então nós estamos aqui com a mochila deuter air contact pro tá certo deixa eu mostrar aqui pra vocês então aqui nós temos a mochila deuter né modelo air contact pro como vocês podem ver aqui tá bom com essa mochila pessoal mochila da classe das mochilas cargueiras ou seja tem uma capacidade é de mais de 65 litros tá certo que são mochilas próprias para você estar utilizando em travessias né ou seja encaminhadas que vão requerer que você durma é que você tem ela ao pernoite acampado algo parecido e por conta disso você precisa de espaço para carregar barraca para carregar saco de dormir para carregar material de de cozinha né panela fogareiro entre outras coisas aí tudo bem bom a doiter é uma empresa alemã uma empresa bastante conhecida é pessoal e ela faz materiais de grande qualidade essa essa mochila eu tenho já ela alguns anos ela é uma mochila que tem um design bastante rústico né se comparado com as outras mochilas a que ultimamente tem saído no mercado e eu particularmente gosto desse tipo de é característica da mochila por dessa rusticidade porque como já falei várias vezes para vocês eu sou uma pessoa que eu bato bastante no material e é rocha e joga para lá joga para cá então você tem um material com uma certa rusticidade é muito bom quando eu falo quando eu falo para mim aí para as minhas aventuras tá certo ela é uma mochila que ela tem uma litragem 85 litros 70 mais 15 tá certo porém eu vou ser bem sério com vocês eu vou eu vou dizer que essa mochila ela é tem até uma capacidade maior quando comparada com outras marcas né então já tive mochila de 90 95 litros e ela tem uma capacidade para praticamente a mesma capacidade uma mochila com uma litragem 90 litros por exemplo 95 litros ainda que a a deuter coloque que ela é uma mochila com capacidade de no máximo 85 litros tá bom ela tem um formato bastante clássico então lá tem aqui na parte de baixo nós temos aqui um grande compartimento né aqui na parte de baixo dela tá certo é um compartimento que dá para você colocar tranquilamente um saco de dormir ou algo parecido caso você queira você pode abrir um zíper interno e fazer dela transformar ela num grande saco tá certo que é uma característica interessante outra coisa legal dessa mochila é a rusticidade dos zíperes né então a gente sabe que o zíper com o tempo ele vai dando problema e você tem uma mochila que tem um zíper bastante rusco também é interessante tá bom bom além disso ela tem aqui na parte externa por esses dois grandes bolsos aqui que dá para colocar uma garrafa de nalgene tranquilamente tá certo nesse outro lado também a mesma coisa eu tinha eu já utilizei essa mochila para fazer uma live no canal falando de arrumação de mochila né então se você ainda quiser ver mais um pouquinho dessa mochila dá uma olhada nessa live que está no canal deve estar aparecendo o card para vocês além disso ela tem dois grandes compartimentos laterais como vocês podem ver aqui ó olha o tamanho do compartimento meu braço inteiro cabe dentro desse compartimento esse compartimento ele é bastante útil eu acho que é muito útil porque permite que você guarde aqui algumas coisas que você queira utilizar durante a caminhada que você não queira colocar no meio da bagunça do saco principal e por isso mesmo depois caso você precisa pegar vai ficar mais difícil tá bom bom a cabeça dela então além disso aliás deixa eu finalizar aqui ó nós temos aqui na parte central dela tá nós temos aqui um saco complementar que você consegue também guardar algumas coisas aqui de uma maneira bem interessante eu não gosto já até recomendei isso quando é na na live que fala de arrumação de mochila de pendurar ficar pendurando coisas por fora da mochila tá mas de qualquer maneira essa mochila também oferece boas posições é como vocês podem ver aqui ó ela oferece alguns ilhoses têxteis aqui ó são quatro de um lado quatro do outro para você fazer algum tipo de amarração além disso você também pode colocar nela aqui na parte de baixo baixo ó você tem dois olhares têxteis que você pode por exemplo colocar duas piquetas né para quem faz escalada em gelo ou de repente bastões algo parecido que você consiga aprender aqui e depois você prende nesses velcros aqui na na parte mediana da mochila você consegue prender uma piqueta prender um bastão algo parecido tá bom o que é algo bastante interessante que eu já usei inúmeras vezes nas minhas aventuras aí também tá bom bom o saco principal eu não vou mostrar aqui pra vocês dá pra abrir ele não deixa eu abrir uns pegar o zíper dele aqui ó então se você não quer guardar só por cima a mochila dá pra você abrir aqui ó e aqui você tem acesso ao saco principal dela tá bom então fica bastante legal como disse pra vocês se vocês abrirem aqui o zíper na parte inferior aqui ó então vocês conseguem ter acesso pelo saco inferior aqui vocês conseguem ter acesso em toda a mochila ela vira um grande sacão né isso é uma coisa bastante legal dela também beleza ela tem ainda um compartimento interno ó que vai até o final do saco inferior né que é um compartimento que tem um elastômero aqui em cima que você pode guardar outras coisas caso você como por exemplo tem um camelback né caso você precise mexer na estrutura costal dela também você mexe aqui por dentro tá certo ela tem um velcro como vocês podem ver aqui ó esse pequeno velcro laranja é um velcro até pra você colocar o camelback então o camelo fica aqui dentro mas a parte superior você fecha com um velcrozinho pra ele ficar fácil pra sair na ombreira que é onde tem a saída pro duto do camelo tá bom? bom, além disso, na cabeça dela aqui ó nós temos deixa eu vir mostrar aqui pra vocês ó na cabeça dela a cabeça dela é bastante grande, são 15 litros né você tem na parte de dentro algo que já é tradicional da Deuter que são algumas informações de emergência né então como você sinalizar sim ou não pra um helicóptero entre outras informações bastante relevantes e que podem ser úteis na montanha pra gente, tá bom? a parte de cima ela tem um saco por dentro e ela tem o saco superior aqui, tá bom? o saco superior não vou conseguir mostrar pra vocês ainda tem um outro pequeno saco aqui dentro telado que você consegue colocar algum outro objeto que você queira ter um pouco mais de cuidado com ele aí na parte da mochila que vai ficar efetivamente em contato com o nosso corpo nós temos as ombreiras que são bem alcochoadas, tá bom? são realmente bem confortáveis eu acho que isso é um ponto forte é um grande diferencial dessa mochila a barrigueira também é muito confortável deixa eu mostrar pra vocês aqui, soltar ela aqui então ó, a barrigueira dela como vocês podem ver isso aqui gente tem muito, muito conforto mesmo, tá? como vocês podem ver tem bastante espuma aqui né e é uma espuma de uma densidade muito boa de grande qualidade como eu disse, essa mochila aqui parece semi nova mas eu já tenho ela há alguns anos e já fiz bastante caminhada com ela, tá bom? bom, ela tem aqui um bolso dianteiro na barrigueira que você consegue levar uma câmera você consegue levar uns gés umas barrinhas de cereal uma coisa sempre interessante da gente ter também tem outros modelos de mochila, tá certo? e o sistema costal aqui da Deuter que eles chamam de Deuter Air Contact Variflex ele é um sistema bastante interessante eu já tive problema na minha mochila de sentir muita dor aqui nos ombros né uma dor até aguda nos ombros e com essa mochila eu nunca tive esse problema né então por isso, até por isso eu continuo utilizando bastante essa mochila por conta desse problema anterior que eu já tinha tido com outra mochila aí também tá bom? é uma mochila que ela tem uma boa transpirabilidade não é a melhor transpirabilidade você fica com bastante bastante tempo as suas costas encostadas nessa parte de espuma ou colchoada então as suas costas vai dar uma suada beleza? mas eu entendo que vale muito a pena vale muito a pena porque quando você pensa uma caminhada longa que é o propósito dessa mochila o conforto ele vai ser muito interessante principalmente pros seus ombros pras suas costas aqui pra parte da barriga na parte pélvica da mochila tá bom? show de bola pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você gostou dá um joinha compartilha com o amigo deixa uma mensagem que eu sempre procuro responder tá bom? se você ainda tiver um tempinho acesse meu site que é o www.victorcarvalho.net então até o próximo vídeo um grande abraço valeu!